Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no Amazon Halé News edição da noite. Bora direto para a notícia galera, porque diz respeito à atualização para quem é insider no Xbox One. Várias e várias melhorias estão sendo realizadas antes de chegar no grande público. Assim que chega lá no seu Xbox One, é porque muita gente já testou através do programa Insider, tá? Então bora saber que que chegou para a galera que faz parte do ciclo beta. A Microsoft consertou filmes e TV. Foi corrigido um problema em que ao retomar o conteúdo não haveria áudio e a reprodução do vídeo seria um pouco mais rápida. Então quem tava tendo problema aí na hora de pausar ou, por exemplo, você ir na aba inicial do Xbox e ir para o início do Xbox e voltar e quando voltava tava sem áudio, foi corrigido. Game Pass. Foi corrigido um problema em que a página de boas-vindas do Game Pass não tava carregando o conteúdo. Então isso aconteceu inclusive comigo umas duas vezes. Você entrava na aba do Game Pass e não aparecia absolutamente nada. Foi corrigido também. Em Guia. Foi corrigido um problema em que os usuários não podiam reproduzir um CD de áudio através do ícone reproduzir disco no Guia quando o disco foi inserido. Ou seja, toda vez que você colocava o seu CD lá para tocar uma música, aliás, é muito difícil. Acho que tem muita gente que não utiliza mais CD, né? Mas quando você colocava para tocar, ele não tava reproduzindo, foi corrigido isso daí. Em definições, em settings, foi corrigido a interface do usuário para a página de transferência de rede também. Já para quem é usuário do Mixer, galera, os títulos dos jogos deveriam aparecer ao visualizar os streams ativos na aba Mixer. Isso não tava acontecendo e foi corrigido a partir de agora. Já em meus jogos e aplicativos foi corrigido o problema onde usar pausar tudo barra cancelar tudo na seção atualizações com vários itens na fila não funcionaria conforme o esperado. Foi corrigido também a parte em atualizações e confiabilidade da verificação de atualização de jogos. Já em sistema, várias atualizações para melhorar o desempenho de idiomas locais em todo o console também foi resolvido. Já em problemas conhecidos, os usuários estavam relatando o problema no Dolby Atmos e a Microsoft também está a par disso daí, tá? Outro problema que tava rolando também é que quem é usuário do programa Insider não tava conseguindo ligar o console apertando o botão do meio do controle do Xbox e a Microsoft tá ciente disso daí, tá? Bom, voltando pra mim, galera, mais atualizações chegando. Então, se aparecer pra você que é Insider, essa atualização saiu hoje e muita gente me perguntando aí, Léo, quando sai a atualização pro grande público? Galera, eu ouvi a meia boca aí de que chegaria no final de agosto, mas a gente já tá no dia 22, eu não sei se pode-se ter esperanças pra grandes atualizações, principalmente depois da última que rolou no Xbox One, não. Vamos ver aí, muita gente perguntando quando chega a nova Dash. Acredito que isso possa acontecer já no começo ou meio de setembro, mas não sou eu que libero, só faço uma leve ideia ou então acompanho rumores ou atualizações dentro da comunidade, beleza? Galera, eu queria falar pra vocês que hoje eu comecei a jogar o Gears Pop, então quem está jogando aí já, me segue lá no clã Blog Ralé, tem pouquíssimas vagas pra você entrar no meu time lá, então entra agora, entra no Gears Pop e lá na aba social você consegue criar ou entrar em um clã, então procura por Blog Ralé que vocês vão me achar lá, tá bom? Já deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal e divulga esse vídeo pros seus amigos. Outra coisa, quer me seguir na Xbox Live? Minha gamertag é Blog Ralé e caso você queira tirar uma dúvida, me seguir lá no Instagram, Blog Ralé vai te ajudar bastante, tá? Tamo junto e misturado, Deus te abençoe e daqui a pouco eu tô ao vivo lá no mixer.com.br blog Ralé, jogando o servidor de testes lá do PUBG que tem atualização nova. Tamo junto, valeu!